Música Eis que aqui meu Cristo Sei que pecado eu sou Toma-me, transforma meu viver Sei que és o grande eu sou Vem, segura minha mão E me tira dessa escuridão Tu és a luz da escuridão De meu pecador Porque o amor me salva Ao mundo vou cantar Tua graça salva Graça sem igual É graça que liberta o pecador Eis-me aqui, tão falha estou Nada sou sem teu amor Molda-me conforme o teu querer Tua dor de vida e luz Eu quero repousar em ti E em seus braços Quero descansar A ti pertenço A terra, o céu e o mar Deus vem, sou tão pequena Mas mesmo assim me amou A ti pertenço A terra, o céu e o mar Deus vem, sou tão pequena Mas mesmo assim me amou Tua graça salva Graça sem igual É graça que liberta o pecador É graça que liberta o pecador É graça que liberta o pecador Graça que liberta o pecador É graça que liberta o pecador Graça sem igual Graça sem igual Graça sem igual Graça sem igual Graça que respalda Graça que respalda Graça sem igual Graça que respalda É graça que liberta o pecador 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 Uma 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 graça que liberta o pecador É graça que liberta o pecador Uma graça que liberta o pecador Graça que liberta o pecador É graça que liberta o pecador O amor Liberta o pecador Senhor 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 Senhor